em Vosso Amor. Senhor, trazai-nos a paz, guardai-nos em Vosso Amor. Senhor, trazai-nos a paz, guardai-nos em Vosso Amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estimados peregrinos, caros irmãos e irmãs em Jesus Cristo, sejam bem-vindos a este lugar, lugar por excelência da paz. É aqui que, quando apareceu a Nossa Senhora, pediu-nos que rezéssemos muito pela paz. Agora, talvez, é o momento de intensificar essa nossa atitude de oração pela paz no mundo, pela paz tão perto de nós, onde há guerra, onde moram pessoas, onde se destruem os bens com tanto esforço edificados. sem a paz é impossível de viver. Comecemos a lutar pela paz nos nossos corações, lutar pela paz nas nossas famílias, nas nossas sociedades. Aí, essa paz vai irradiar também para todo o mundo. Aqui é um lugar de rezar pela paz. Por isso, a missa é votiva dirigida à Nossa Senhora Rainha da Paz. Pois, para poder participar com toda a dignidade, peçamos agora perdão para preparar-nos bem a esta oração, a esta celebração. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que erogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor nosso Deus que pelo vosso Filho Unigênito quisestes dar aos homens a abundância da vossa paz pela intercessão da Virgem Santa Maria concedei aos nossos tempos a desejada tranquilidade para constituirmos uma só família na paz e vivermos em caridade fraterna por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que Deus convosco na unidade do Espírito Santo leitura do livro de Isaías O povo que andava nas trevas viu uma grande luz para aqueles que habitavam nas sombras da morte uma luz começou a brilhar multiplicaste-se a sua alegria aumentaste-se o seu contentamento rejubilo na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita como exultam os que repartem os despojos Vós que quebrastes como no dia de Madiã o jugo que pesava sobre o povo o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor porque o menino nasceu para nós um filho nos foi dado tem o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável Deus Forte Pai Eterno Príncipe da Paz O seu poder será engrandecido numa paz sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça agora e para sempre assim o fará o Senhor do Universo Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor abençoará o seu povo O Senhor abençoará o seu povo na paz O Senhor abençoará o seu povo O Senhor abençoará o seu povo na paz E escutemos o que diz o Senhor Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis A sua salvação A sua salvação está perto todos que o temem e a sua glória habitará na nossa terra O Senhor abençoará o seu povo O Senhor abençoará o seu povo na paz O Senhor abençoará o seu povo Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade Abraçaram-se a paz e a justiça A fidelidade vai germinar da terra E a justiça descerá do céu O Senhor abençoará o seu povo O Senhor abençoará o seu povo na paz O Senhor dará ainda o que é bom E a nossa terra produzirá os seus frutos A justiça caminhará à sua frente E a paz seguirá os seus passos O Senhor abençoará o seu povo O Senhor abençoará o seu povo na paz 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 O nome da Virgem era Maria Tendo entrado onde ela estava Disse o anjo Ave, cheia de graça O Senhor está contigo Ela ficou perturbada com estas palavras E pensava que saudação seria aquela Disse-lhe o anjo Não temas, Maria Porque encontraste graça diante de Deus Conceberás e darás à luz um filho A quem impurás o nome de Jesus Ele será grande e chamar-se ao filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai David Reinará eternamente sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Maria disse ao anjo Como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe O Espírito Santo virá sobre ti E a força do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra Por isso o Santo que vai nascer Será chamado Filho de Deus E a tua parenta Isabel Concebeu também um filho na sua velhice E este é o sexto mês Daquela a quem chamavam estéril Porque a Deus nada é impossível Maria disse então Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Palavra da salvação Palavra da salvação Glória ao Senhor Caros irmãos e irmãs em Jesus Cristo Estamos nos dirigindo Com coração aberto e contrito A Nossa Senhora, a Nossa Mãe A Rainha da Paz Pedindo esta condição Necessária Da nossa vida Do cumprimento da nossa missão Que é entre outros A paz Infelizmente chegamos aos momentos Que está este valor Esta característica dos tempos modernos Que a paz Foi quebrada A nossa missão agora Diante do Senhor Diante da nossa Mãe Maria É pedir para que se estabeleça Esta paz Ela aqui Aqui neste lugar Exatamente aqui onde está A sua imagem Quando apareceu Diz Rezem pela paz Nós temos que levar isso Muito fundo No coração Porque isto que chamamos Até na física Existe um termo de sinergia Quer dizer De conjunto de energias Isso é uma verdade Porque se grita um O grito de um Não é muito Ouvível Escutável Quando grita dois Um pouco mais Mas quando grita A multidão Quando grita com convicção Quando pede com convicção Como no fundo De coração Deus Escuta estas orações Podemos dizer Neste momento Que A paz No mundo Porque nós Não nos iludimos Se nos deixamos Podemos dizer Não é Não é O meu problema É uma coisa aí Alguns Alguns Miles De quilômetros De nós Não é Verdade A paz A falta De paz Atinge a todos E se arrastra Nós temos que Cortar Esta Este arrastro Do mal Que começa A se apoderar Das pessoas Sejamos Convencidos Do nosso papel Importante De rezar Por esta graça Graça da paz Começando Por pedir a paz Nos nossos corações Jesus Cristo É rei Rei da paz O príncipe da paz Porque dizemos Porque nos Reconcilia Porque Traz a paz A paz Nos nossos corações Jesus é príncipe Da paz Porque nos aproxima A outras pessoas Que nos chama De irmãos Que indica Que o meu lado A pessoa É igual a mim Minha irmã Meu irmão Com seus problemas Dificuldades Mas é igual Fala eu Merece respeito Como todos Merecemos Ele nos ensina A ser comunidade A comunidade E a paz A condição De ser comunidade E a paz Entre as pessoas Que juntos Querem conseguir Alguma coisa Nós somos A igreja Todos queremos Alcançar A felicidade Felicidade Eterna Felicidade Sem fim A começar De agora E neste momento Falta da paz Nos incomoda Muito Nesta Nesta união Finalmente Nós vivemos Neste mundo Que é Neste mundo físico Que Deus nos deu Como uma ajuda De viver em paz Se este mundo Se estraga Também se estraga Nossa paz Interior Nossa paz Comunitária Estamos aqui Diante da senhora Rainha da paz Para pedir Para gritar De um só coração A graça Da paz A misericórdia De Deus Por isso Coloquemos-nos Agora em pé E digamos Juntos Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Doçura E esperança Nossa salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas E após Advogada Nossa Esses vossos Olhos Misericordiosos A nos Volvei E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito Fruto Do vosso Ventre O clemente O piedosa O doce Virgem Maria E rogai Por nós Santa Mãe De Deus Para Que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém Maria Virgem Maria Rainha Da Paz Rogai Por nós Bem Entre nós Estão Três casais Hoje Que Celebramos Seus Cinquenta Anos De vida Matrimonial Queremos 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 Junto Com eles Agradecer A Deus E pedir Mais Bençãos Para que Vivem E cumprem A sua Missão Em paz E alegria Convido Os casais Que se colocam Aqui Em frente Entre nós Bem-Vindos Pedro Pedro E Maria Ocorrendo O aniversário Da celebração Do sacramento Do matrimônio Em que Uniste As vossas Vidas Como um Vínculo Indissolúvel Desejais Agora Renovar Diante Do senhor Os compromissos Que então Assumistes Afim De que Estes Compromissos Sejam Confirmados Com a Graça Divina Orai Ao senhor No íntimo Do vosso Coração Fortalecei E santificai Senhor O amor Dos vossos Servos Para que Entregando Uma Outro Estas Alianças Em sinal De fidelidade Progridam Sempre Na graça Do sacramento Por Cristo Nosso senhor Tem alianças Então Entreguem Uma Outro Mutuamente Não assim No dedo Mesmo Senhora Entrega A senhora Entrega A senhora Assim como 50 anos Atrás Já esqueceram É isso mesmo Muito bem O senhor Vos guarde Em todos os dias Da vossa vida Seja o vosso Conforto Na tristeza E o auxílio Na prosperidade E encha Vossa casa Com a abundância Das suas bênçãos Por Cristo Nosso senhor O santuário Quer Oferecer Uma lembrança Um coração Natural De Maria Um símbolo De paz De amor De amor De Deus A esses compromissos De saúde De glória De glória Quem sabe Que vamos celebrar Mais Dê graças Ao Senhor Pois ele é bom Dê graças Ao Senhor Pois ele é bom Dê graças Ao Senhor Pois ele é bom Irmãs e irmãs, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e por intercessão da gloriosa Virgem Mãe, Rainha da Paz, invoquemos a Divina Misericórdia, dizendo com fé e esperança Regina Patis, ora pro nobis Regina Patis, ora pro nobis Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo, dê-lhe os novos filhos, oremos Regina Patis, ora pro nobis Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos Oremos Regina Patis, ora pro nobis Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia Para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz a construí-la e a defendê-la e, contra as premícias de guerra que continuam que continuamente renascem leva os decisores políticos a construírem o mundo novo Oremos Regina Patis, ora pro nobis Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade Oremos Regina Patis, ora pro nobis Para que os fiéis das nossas comunidades sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate Oremos Oremos Regina Patis, ora pro nobis Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré Rainha da Paz Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 Sois a mensageira da paz e do amor. Sois a mãe do Senhor, mensageira da paz. Sois rainha da terra e do céu. Sois a mensageira da paz e do amor. E pedimos que vos digneis conceder a vossa família o dão da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Em nosso dever. Em nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente. É verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. E cantar os vossos louvores ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria. Ele, a vossa humilde serva, que recebendo o anúncio do anjo Gabriel, concebeu no seu seio virginal o príncipe da paz. Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Ela é a mãe forte e fiel que esteve de pé junto à cruz, onde o seu Filho, para consumar a nossa salvação, pelo seu sangue, deu a paz a todo o universo. Ela é a discípula de Cristo e rainha da paz, que em oração com os apóstolos, esperou a promessa do Pai, o Espírito, da unidade e da alegria, da paz e do amor. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O Senhor, o Senhor e a terra, proclamamos a vossa glória, O Senhor, santo, 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 santo Vos, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dãos, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cães e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no nosso corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão como o Papa Francisco, o nosso Bispo, o nosso Administrador Apostólico Antônio, o Bispo Eleito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenda misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador, Príncipe da Paz, ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vos que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, e que tirais o pecado do mundo, e que tirais o pecado do mundo, e que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, e que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, A sagrada comunhão se distribuirá somente na mão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, e que tirais o pecado do mundo, e que tirais o pecado do mundo, e que tirais o pecado do mundo! E diz, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, e que tirais o pecado do mundo, e que tais, ou, Amém. 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 Senhor Jesus, vós sois o campo bom, lavrado com o perdão. Consolai as nossas dores, Consolai as nossas dores. Nosso Deus e Senhor, Filho da Virgem Maria, sois o nosso alimento, o nosso alimento. Amém. 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 Nosso Deus e Senhor, Filho da Virgem Maria, sois o nosso alimento, o nosso alimento. Amém. 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 Magnificado, Magnificado, A Sua misericórdia se estende de geração em geração Sobre aqueles que o temais Magnificat, magníficat Oremos. Senhor, que nos alimentastes como o corpo e o sangue do vosso Filho Unigênito, ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria, Rainha da Paz, concedem-nos o Espírito de Caridade para que se confirme entre nós a paz que Ele próprio nos deixou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.